Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Podem parar de chorar, porque finalmente o vídeo de kit para os dias namorados vai sair. Esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar para vocês. Posso ajudar? Eu quero um negócio aqui. Que negócio? Ó, eu preciso dos ursinhos de pelúcia que estão lá em cima e você tirou esse cara daqui. Quem tirou esse cara daqui? Quem tirou esse cara daqui? Ah, eu. Eu sei disso. Já sei de todas as informações. Você acha? Eu falei, moço, são 30 samambaias. Só esse daí mesmo? Ele falou assim, só esse daí mesmo. Não sei que fosse 30. Enfim. Vou mostrar para vocês os kits de os dias namorados. São os primeiros kits, né? Vai ter mais kits ainda, porque, né? Tem tempo ainda. Mas, por enquanto, eu vou mostrar esses aqui. O que eu quero falar para vocês primeiro. Eu não vou montar nenhum com chocolate agora. Os kits com chocolate eu vou montar só em junho. Tá? Só a hora que chegar mais perto, porque senão o chocolate ele fica murcho, não fica gostoso. Então, esses que eu vou montar nesses últimos dias, nesses próximos dias, na verdade, vão ser kits sem chocolate, mas que já remetem ao dia dos namorados. E aí, lá na frente, caso alguém queira adicionar chocolate nesses kits, dá para colocar também, não tem problema. Mas, lá em junho mesmo, que eu vou comprar os chocolates da Cacau Show, Sony de Valsa. Eu comprei Ferreira Rocher pela Shopee também. Quando chegar, eu vou adicionar nos kits. Mas, eu sei mais para junho, mais perto da data, para o chocolate não ficar sem graça, tá? Então, é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, que vocês me ajudam muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo para mim, que me ajuda demais. Hoje, eu estou com a plateia. Eu estou perdendo a vergonha, gente. Antes, eu não gravava assim. Agora, eu já estou perdendo a vergonha. Meu decorador oficial. E a minha funcionária exemplar. Que vai pagar esfirro hoje para todo mundo. Meu sobrinho e meu esposo. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Eu montei, gente, quatro opções. E o que eu sei que vocês vão amar, é que eu montei toda a opção que tem cesta na Shopee, para vocês garantirem as opções de vocês também, tá? Então, eu vou começar com essa daqui de coração. Eu amei. Ó, essa é uma cesta que eu não vou colocar cosmético, tá vendo? Vai ser a caneca, a pelúcia e a carteira. Eu queria uma carteira vermelha, para ficar tudo bem vermelho, mas eu não tinha. Mas eu tenho essa branca, ó, que é linda demais. Então, eu coloquei ela aqui, junto com a caneca. Essa caneca, gente, não tem mais link na Shopee. Eu estou procurando já. Quem está me acompanhando lá no grupo de links do Telegram, está vendo que o que eu estou achando de caneca, eu estou mandando lá. Está muito difícil de achar caneca para o dia dos namorados. Assim, na Shopee, bonita, com boa qualidade. O que eu estou achando, eu estou mandando lá para vocês, tá? O grupo de links está aqui na descrição do vídeo. Essa pelúcia é da Rede das Pelúcias. Tem link aqui. Ela, eu sei que tem. Ela saiu no preço muito bom. E essa daqui é uma cesta de coração de 25 centímetros da Marcenaria Rabelo. Que eu acho que ficou bem legal. Eu posso colocar tanto assim ou quanto assim, né? Eu acho que eu vou colocar com essa parte aqui para frente, ó. Você me completa. Que vai ficar bem bonito. Então, essa vai ser uma cesta sem cosméticos que eu vou montar no coração, na loja... Na loja, ó. Na cesta de coração de 25 centímetros. E aí, eu vou falar dessa daqui da Marcenaria Rabelo também. Olha só. Kit masculino, né? Qual que é a grande questão dos kits masculinos para o dia dos namorados? Que vocês perguntam muito. Se dá para colocar coisa masculina. Tipo, ursinho, chocolate, essas coisas. Gente, ano passado, eu vendi... Ano passado, não. Todos os anos que eu trabalho com pelúcia para o dia dos namorados, saiu... Kit para o dia dos namorados com pelúcia. Não assim de ursinho. Mas com coração escrito eu te amo, saiu. Então... Eu acho que dá super certo, tá? Aqui eu vou montar uma opção sem pelúcia, mas que super dá para vender no dia dos namorados, porque ela tem dois acessórios diferentes. Aqui eu coloquei um shampoo do Sintonia, um relógio, ó, um reloginho, e uma carteira. Tanto esse relógio quanto a carteira, comprei na Shopee. Esse relógio, ele é da China. Provavelmente, não dá tempo de pedir para o dia dos namorados. Na verdade, esse daqui, para mim, chegou com 10 dias. Eu pedi da China, chegou com 10 dias. Então, às vezes, dá tempo de... Se você pedir hoje, né? Pode ser que chegue a tempo ainda. A carteira é de uma loja daqui do Brasil, que a gente já pediu várias vezes, né? Várias de vocês também já compraram dessa carteira para o dia dos pais, ano passado, enfim. Eu gosto muito de trabalhar com essa carteira, de montar kits masculino com ela. Então, aqui é uma opção que super dá para vender no dia dos namorados também, e dá para vender no dia a dia. Vocês estão perguntando muito sobre os relógios, sobre o pós-venda, como é que tem sido, né? Eu comecei a trabalhar com relógio no começo do ano, e eu não tive ainda nenhum problema. Tem que dar garantia? Tem que dar garantia, tá? Nós, enquanto vendedores, somos obrigados a dar garantia de 90 dias por defeito. Só que eu estou trabalhando com relógio desde o começo do ano, e eu não tive nenhum problema ainda. E caso alguém dê problema e tenha que vir trocar, eu vou ter que trocar no Tem Escolha, tá? Só que eu acho que eles são tão baratinhos que compensa, sabe? O pós-venda que tiver. Eu acho que eles agregam muito nos kits, fica super bonito. É um item diferente, né? Para a gente trabalhar. Dá para agregar valor, e eu acho que fica bem legal. Então, esse vai ser um kit. E essa cestinha é uma cestinha linda. Ela também é de coração, de 18 centímetros também, da Marcenaria Rabelo. Estou apaixonada nessa cesta, eu também trabalho bastante com ela. Tem essas duas, tá? E aí, aqui atrás, eu tenho outras cestas, de cestas ovais. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelas cestas ovais. Depois que eu comecei a trabalhar com elas, eu quase não trabalho com nenhuma outra. E essas duas cestas, é lá da Encanto Cestas, tá? É uma loja da Shopee. Eles são aqui da minha cidade, então eu consegui comprar com eles. Mas eles têm loja na Shopee também. O que você precisa prestar atenção? A loja deles na Shopee não é por estoque, tá? É pré-venda, é por encomenda. Então, se você tem interesse em pedir, tem que ser agora, porque são sete dias úteis para eles enviarem. Então, para dar tempo de chegar para os dias namorados, já tem que pedir o quanto antes, tá? É importante falar isso para depois não ter problema. Essa daqui é uma cestinha oval de 20 centímetros. Deixa eu pegar uma de 16, que é aquela que eu uso muito para mostrar para vocês a diferença. Ela é quase a mesma coisa, ó. Ó, ela é um pouquinho maior, tá vendo? Essa é de 16, essa é de 20. Eu nunca tinha trabalhado com essa de 20 centímetros. E eu achei que ficou legal. Eu gostei do tamanho dela. Eu só não sei direito qual que é o tamanho de saco que vai caber. Provavelmente é o 38 por 59. Mas, enfim, eu gostei. Achei bem legal o tamanho dela. Eu coloquei aqui um ursinho, ó, de amor. Ó, que lindo. E aí, um del corporal e um sabonete líquido do Crisca. Ai, Camila, tem que ser tudo vermelho? Não, né, gente? Com certeza não precisa ser tudo vermelho. Mas combina mais para os dias namorados, né? Então, o que eu tenho, eu aproveito para usar nessa época do ano. E aqui vai ser uma cesta mais cara, que vai ser o coraçãozinho Eu Te Amo, o mesmo que eu usei ali. O coração do Eu Te Amo. E aí, eu peguei esse kitzinho do Red Blonde para o Dia das Mães que eu comprei bastante. Eu ainda tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu montei vários para o Dia das Mães, mas ainda sobrou para colocar assim, ó. Que lindo. Aí eu abri, eu deixo a caixinha aqui. Primeiro, porque a caixinha dá volume. E segundo, porque ela é bonita. E terceiro, porque ela tem aquele brindezinho aqui dentro. Então, eu gosto de dar. Essa daqui é a cestinha oval 26. É o mesmo tamanho das cestas ovais que eu uso normalmente. A diferença é que a altura dela aqui é um pouquinho maior. Então, eu vou preparar as cestas agora. Vou colocar as fitas. Vou mostrar tudo bem certinho daquele jeito que vocês gostam. E aí, depois, eu venho mostrar para vocês o resultado. Vamos lá, então. Gente, ó. Eu vou usar, para os kits femininos, eu vou usar a mesma fita que é essa fita aqui, ó. Que é a de coração de renda. Ela é linda. Eu amo essa fita. Eu tenho ela desde o ano passado. O que eu tenho para falar para vocês com relação a essa fita? Está muito difícil de achar, tá? Tanto ela quanto o saco. Eu vou deixar aqui o link da loja onde eu comprei os dois, tá? O saco é o 48 por 59, ó. Ele é o grandão. Ele vai... Eu vou usar tanto na cesta o Val 26 quanto na cesta de coração. Eu vou usar esse tamanho de saco. 48 por 59. Eu vou deixar o link da loja aqui no primeiro comentário fixado. E aí, vocês ficam de olho que voltando em estoque eles já colocam lá e já atualizam, tá? Para o kit masculino, eu vou usar essa fita aqui, ó. Que ela é uma fita linda preta com prata que eu acho que vai super combinar. Para esse coração pequeno, eu acho que o saquinho 30 por 44 que é aquele tamanho que a gente usa bastante eu acho que cabe, tá? Então, vamos lá. Eu vou montar aqui com vocês. Deixa eu pegar papel de seda que eu esqueci. Eu vou usar o mesmo papel de seda, tá? O rosinha claro. Vou usar três, né? Porque são três cestas. Um, dois, três. Eu vou pegar quatro porque às vezes eu quero usar mais um pedacinho, quero fazer mais algum detalhe. Esse esse sem papel de seda não tem nome aqui, mas é o rosa chá se eu não me engano. É o rosinha clarinho da Art Color Papéis, tá? Gente, o que eu falo para vocês com relação aos itens de dias namorados? Está muito difícil de achar as coisas na Shopee. Até no Mercado Livre está chato de achar. Não consegue achar, sabe? Eu comprei as coisas bem antes, por exemplo, essas canecas aqui eu comprei já bem antes do Dia das Mães porque eu temia que isso ia acontecer e tudo eu fui mandando lá no grupo do nosso Telegram de mim. E eu fui falando, gente, já compra, já aproveita porque vai esgotar. Muitas de vocês compraram também antes, né? Mas tem muita gente que não, que acabou deixando porque ia esperar o caixa do Dia das Mães, né? Para comprar e tudo mais. Então, o que eu te falo? Fica ligado lá no grupo do Telegram porque eu acho alguma coisa eu mando lá para vocês, tá? Principalmente essas coisas do Dia dos Namorados. Eu acho e mando lá para vocês, tá? Mas realmente está bem difícil e assim, em qualquer lugar, tá? Na Shopee, no Mercado Livre. eu fui olhar até no Magazine do Luísa ver o que eu achava. Não achava, assim, caneca legal, sabe? Diferente. E quando acha está bem mais caro, bem mais caro mesmo, né? Então, isso é triste. Ó, então aqui eu acho que eu vou colocar o sabonete líquido e o Del Corporal. Ah, essa cesta vai ficar linda, gente. Olha que linda. nossa, eu amei esse tamanho de cesta, gente. Tamanho 20. Oval 20. Amei. Olha com o laço. Como ela vai ficar bonito. Aqui eu fiz o laço de 14 centímetros, que é o laço grande, né? Mas talvez para essa cesta 20 dá para usar o mesmo que a outra. O de 11 centímetros da série. Ai, gente, olha que linda que vai ficar essa cesta. Vai ficar uma cesta super charmosa com preço bom, né? que ela vai ficar mais em conta. Eu vou montar, depois eu coloco o saco, tudo, para... Porque eu gosto de tirar foto, né? Sem, como eu já falei para vocês em outras vezes. Vou montar essa daqui com vocês. Essa decoração, eu não vou colocar a fita em volta, tá? Porque eu acho que ela está bem bonita, sim. lembrando que o coração é para frente. Essa é para quem é das antigas. Essa é para quem é das antigas. O coração é para frente a ponta, que é o certo. Se você faz ao contrário, você está errado. Brincadeira, mas é verdade. se você está perdida, porque uma vez teve uma treta, entre aspas, assim, e da Gisele Oliveira sobre qual era o lado certo do coração e tal. E eu falei que o lado do coração do certo era assim, com a ponta para frente e ela monta assim, com essa parte do coração para frente. Mas, gente, se você está olhando o coração assim, ele é assim. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui. A ponta do coração é para frente ou para trás? Ó, que lindo que vai ficar essa também com o laço vermelho. Essa fita é linda, mas você pode usar, se você não tiver uma fita de coração, eu fui mandando muitas opções de fitas no grupo Telegram de coração. Eu tenho algumas que eu comprei que eu usei no dia das mães também. Mas, se você não tiver, você pode usar uma fita vermelha listrada. Eu tenho em algum lugar. Ó, você pode usar a Valencia, que é linda também. Muita gente comprou porque ela é vermelha, né? Mas você pode usar. Ó, essa eu amo. Essa é uma fita que está um pouco mais fácil de achar, que é a Love You. Ela é linda também. Eu amo essa fita. Eu vou usar ela também no dia dos namorados. É, mas usar uma vermelha. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Pera aí. Cadê a minha fita vermelha? Não estou achando minha fita vermelha, mas daqui a pouco eu vou dar mais uma procurada e aí eu mostro para vocês que é uma vermelha lisa, né? Que também super... super funciona, tá? Igual essa daqui, ó. Só que vermelha, sabe? também super funciona, tá? Então, olha que linda. Aí, eu vou montar as outras e já volto para mostrar elas para vocês prontas e com os valores também. Gente, ó, já coloquei o saco, o laço em todas. Olha essa como ficou perfeita. Aqui vai ficar melhor para ver. Olha que linda que ficou essa cesta. Estou apaixonada. Deixa eu falar para vocês quanto que ficou cada uma. Ó, essa daqui, que é o coração de 15 centímetros, se eu não me engano, o saco é o 30 por 45, tá? Coube certinho. Essa daqui saiu 97. Achei que ficou muito boa. Essa daqui, gente, saiu por 140, a pelúcia, a cesta. Ó, usei essa, o saco 48 por 59, que eu mostrei para vocês. Deixa eu ir colocando aqui de apoio para eu ir mostrando. Aí, ó, essa cesta 20, a cesta oval 20, o saco é o 38 por 59, ele é um pouquinho menor. Se você não tiver, você pode usar o 48 por 59, que também vai dar certo. Aqui a altura vai ficar desse mesmo jeito. A diferença é que aqui na lateral ele vai ficar mais largo, então você vai ter que dar uma ajustada um pouco melhor. Mas esse saco aqui, ele também está bem difícil de conseguir reposição dele, mas eu vou deixar o link dele aqui, e vocês fiquem de olho para conseguir assim que voltar em estoque. Essa daqui saiu por 100 reais do Crisca. E essa daqui, ó, do coração de 25 centímetros, que eu também usei o saco 48 por 59, saiu por 120 reais. Achei que ficou um preço muito bom para uma sexta de as namoradas. Como eu disse, a intenção é fazer kits com chocolate, mas como eu já queria trazer para vocês algumas ideias e algumas inspirações, eu não coloquei, porque eu não vou colocar chocolate agora, porque senão ele vai ficar murcho. Mas eu já quis trazer para vocês essas opções, tá? Aqui, gente, eu tenho duas opções também, porque o que acontece? Eu sei que às vezes, onde você mora, o frete da sexta pode ficar muito caro, né? Mesmo sendo pela Shopee. E esses cachepôs são excelentes alternativa, porque como eles são leves e são baratos, o frete também fica super em conta, né? Às vezes você até consegue frete grátis pela Shopee. E aí eu montei duas opções aqui que eu mostrei lá no Instagram, e eu queria mostrar para vocês por aqui também. Essa daqui é uma ideia, então eu coloquei uma miniatura da Jequiti, um relógio e o coração do Eu Te Amo, nesse cachepô lindo, escrito Amor para a Vida Toda. Esse daqui, ele vai sair por... R$95,00, R$15,00, R$15,00, R$95,00 com perfume. Eu achei que ficou um preço muito bom. E essa daqui eu tinha feito com Cacau Show, que era um chocolate que eu tinha aqui sobrado do Dia das Mães. Só que veio uma cliente aqui ontem, pediu para eu montar uma cesta para ela com ele, e eu acabei tirando e coloquei um hidratante. E essa daqui também, acho que vai ficar por essa mesma faixa. Vamos ver. R$95,00 também. Então, fica aí uma excelente opção. Essa daqui é lá da Reis Embalagens. Vou deixar os links para vocês todos aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras inspirações. Qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários. Um super beijo. Tchau, tchau.